Vou fazer igual ontem em todos os olhos e depois eu faço individual. Aqui é rabo de peixe, rabo de baleia, por conta desse formato dela, tá vendo? Ah, se tiver alguma dificuldade eu posso entortar ela? Pode, não tem problema, pra cima ou pra baixo. Tem ferramenta que você vai ter que fazer esse processo de meio que amassar ela, né? Pra você entrar em certos lugares. Esse aqui mesmo, de repente se ela for muito reta, não fica tão legal. Você tem que entortar ela assim, deixar ela um pouquinho curvada, ela vai entrar com mais facilidade. Entendeu? Aqui é o seguinte, olha aqui debaixo, tá bem debaixo da travessa. Literalmente, ó. Tá no meio dessa travessa aqui, ó. A única ferramenta que vocês vão conseguir fazer é ou na cola, também dá pra fazer. Se for na cola, tem que observar se a travessa não tá colada. Se tiver colada, você vai com soprador e com uma espátula e tira. Depois eu vou ensinar vocês a fazer, né? Se tiver muito dura de porta, tem que usar até óleo de maca. Vou mostrar pra vocês o esquema também. Se a pessoa ficar sofrendo lá que ela tá dura, aí você lambuza um pouco de óleo de máquina na ferramenta. Vai sair fumaça, mas ela vai entrar com muito mais facilidade. Vai sofrer menos. Então aqui é o seguinte, você vai colocar a ferramenta aqui. Isso aqui vai ser diferente, a gente vai trabalhar muito aqui na alavancagem. A alavancagem. É mais na torção, ó. A torção é isso aqui. Você vai usar essas duas pontas aqui, ó. Pra cá, pra cá. Sempre, ó. Tá vendo? Vai virar ela aqui e fazendo. O princípio é o mesmo. É efeito caracol, sim. O princípio é o mesmo. Só que aqui não é na alavancagem. Mas se der pra usar alavancagem essa parte, pode? Pode também. Mas normalmente a gente faz aqui, ó. Na torção, né? Vou colocar aqui debaixo, ó. Vai chegar ali, ó. Ó. Aqui eu tô indo na alavancagem. Pode ser também, ó. Tá vendo? Tem casos que a alavanca resolve. Tem casos que a torção, ó. Na torçãozinha, tá vendo? Mesma coisa. O princípio é o mesmo, ó. Ó. Vai marcar? Pode bicar, mas pode. Eu posso colocar fita, cara? Até pode. O problema ali que a travessa já é o espaço limitado. Tem travessa que é mais larga. De porta, por exemplo. Você tira a cola, fica mais larga. Aí dá pra você colocar fita. Pode colocar. A gente travessa que ela é muito colada. Aí vai ter que ser na ferramenta crua mesmo, né? Aí tem que maneirar um pouco na mão. Pra não bicar. Certo, Pingo? Esse é o Pingo. O martelinho de ouro mais brabo do Mato Grosso. Quase pronto. Aí sim. Cadê o óculos? Aqui. Aí o meu era de perto. De longe. Agora é de perto. De perto de longe do outro. E aí você põe o copioclo. Certo? Anson. Tá pior que o óculos? Esse aqui é o primeiro Esse aqui era só de longe Agora perto e longe E esse aqui é de longe Esse aqui era só de longe Agora perto e longe E esse aqui é de longe É isso aí pessoal Pessoal no segundo dia de curso já melhorou bastante Fazendo porta né Primeiro dia amassado livre Segundo dia hoje amassado de baixo e travesso Pegar em porta Aumentando a dificuldade Até chegar sexta-feira a gente vai estar passando Por amassado de risco né Vários amassados aí com várias dificuldades diferentes E o pessoal sempre evoluindo Então show de bola Pega assim ó Vai escorregar Vai dar uma firmeza aqui ó Pegou aqui ó Abaixa tudo aqui ó Pau, pau, pau Aí tá Pau, pau, pau Depois é só resolver aqui ó Já é Uma Tempo Uma É isso Mas aí já tá baixo ó Aqui atrás que tá alto Isso É de alto Isso Exatamente Bateu ou esperou Bateu ou esperou Você tem que olhar Isso De nada né Esses Tá mais baixo Aí você evita de marcar também Evita de bater assim ó Assim que eu falei pra vocês Aí você perde o time Entendeu Bateu Olhou Bateu Olhou Não Bateu Olhou Pra quê Pra você ter precisão Porque se você ficar batendo assim ó Fica aleatório Você perde Você perde a precisão Vai no ponto Ó No ponto Olhou No ponto Olhou Diferente Quando tiver a ver Você pega o início dela Ou aqui Ou aqui O início Vai indo Até acabar Pega o início Na pontinha Isso Pode Pode também Pode No escura 120 por hora 100 por hora Chover Na Anguera Passa Mas é isso aí É isso aí Tá Tchau Tchau Deixa eu ver É isso aí Tchau Tchau